Quem faz o comentário é o especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Olha, logo depois da entrevista coletiva dos quatro ministros, eu consegui falar com a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. Entre outras coisas, a ministra acredita que o Congresso Nacional vai assimilar os vetos realizados pela presidenta Dilma. Eu acho que vale a pena uma reflexão sobre a argumentação que ela usou. Primeiro, ao separar a realidade do pequeno agricultor do grande proprietário de terras, a bancada ruralista na Câmara Federal, que é formada por grandes proprietários, fica na Berlinda, porque não vai mais se esconder atrás dos pequenos proprietários. Tudo indica mesmo que esta atitude do governo pode isolar os ruralistas, que sempre usaram o fato dos pequenos não poderem arcar com despesas para a restauração de matas como uma espécie de desculpa. Só que os números apresentados na coletiva não deixam dúvidas sobre a responsabilidade. 90% das propriedades rurais brasileiras estão nas mãos de pequenos proprietários, que ocupam apenas 23% da área destinada à agricultura. Olhando pelo outro lado, 77% da área destinada à agricultura estão nas mãos de 10% dos produtores. É o que se pode chamar de uma grande concentração de terras nas mãos de pouquíssima gente. Aí o que fez o governo? Não deixou tudo na mesma panela. Pequeno proprietário vai restaurar na mesma proporção do tamanho da sua terra. Os grandes também. E é evidente que grandes proprietários vão ter que restaurar muito mais coisa. O que é ótimo para o meio ambiente. E o que é mesmo o meio ambiente neste caso? É cuidar da água, é manter as matas ciliares, é manter o equilíbrio ecológico. Os agricultores, pequenos ou grandes, sabem muito bem que não dá para existir agricultura sem meio ambiente preservado. Olha, uma das coisas que me chamou a atenção na entrevista coletiva foi a postura dos jornalistas. Normalmente os jornalistas avançam nas perguntas, retucam, discordam e na entrevista de hoje à tarde tudo transcorreu normalmente. Também me chamou a atenção a segurança dos ministros ao responder as perguntas e eles responderam a todas elas. Isso significa muito porque este preparo antecipado dos ministros demonstra, tudo indica, o grande interesse do governo federal em deixar claro que a presidenta Dilma está se comprometendo com a questão ambiental. Alguém poderia dizer que o fato da Rio Mais 20 começar daqui a três semanas pode ter influído bastante nesta decisão de vetar 12 artigos. Por isso ou por aquilo, o importante é que tudo conspirou a favor. A manifestação permanente dos jovens, as críticas das ONGs, a pressão dos jornais e, é lógico, a existência da Rio Mais 20. De um jeito ou de outro, o fato é que o meio ambiente sai ganhando. Mesmo que não seja o código dos sonhos dos ambientalistas e, com certeza, não é o do sonho dos ruralistas. Se você quiser mais informações sobre o assunto, mande um e-mail para sustentabilidade.com.br que eu vou ter um imenso prazer em responder. Boa noite.